Olá seus baita curiosos, tudo bem com vocês? Enquanto os seres humanos só podem sonhar em possuir as habilidades de seus super heróis favoritos, no reino animal existem algumas criaturas que nos causam inveja por conta de suas habilidades que as diferenciam das demais espécies e que com toda certeza, meu caro, causaria certos ciúmes até no Homem-Aranha. E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo que eu irei mostrar 7 animais com superpoderes na vida real. Mas antes, eu peço que você já deixe o seu like para fortalecer aqui o canal. Caso você não goste do vídeo, no final você pode retirar o seu like, ok? Então, sem perca de tempo, vamos ao vídeo! Estróforos Tiny Calda Essa incrível criatura, também conhecida pelo nome de Lagartixa de Calda Dourada, possui uma habilidade um tanto que surpreendente que as diferenciam das demais de suas espécies. Para manter os predadores longe ao se sentir ameaçada, ela atira uma pegajosa substância através de sua cauda, que é muito parecido com as teias soltadas pelo herói dos quadrinhos. A diferença é que essa pequena criatura não vive saltando de prédios em prédios, assim como o Homem-Aranha. Sem falar no forte odor que essa teia libera em suas vítimas. Além de seus poderes de aranha, ela consegue enxergar até 360 vezes mais do que o próprio ser humano. Eu não sei você, mas eu estou sentindo um pouco de inveja dessa criatura. Formigas Explosivas As formigas não vivem em um mundo muito pacífico, e como há muitas delas em um único local, elas são um grande alvo para predadores e doenças. Além disso, muitas formigas lutam entre si por coisas como forrageamento e territórios. Em Borneu, há uma formiga de carpinteiro chamada Camponotus saldense. O que há de diferente nessa espécie de formiga é a forma que elas defendem o seu ninho. Pois é, elas explodem. Essas formigas têm glândulas mandibulares extremamente aumentadas, cheias de uma mistura muito pegajosa. E quando elas sentem que estão em grande perigo, elas mordem seu inimigo com bastante força, ficando presas a elas. Logo após, elas se contraem e rompem o seu próprio abdômen, espalhando assim uma substância pegajosa em seu predador, que também não dura muito tempo. Lagosta Boxeadora Não se deixe enganar pela beleza desse pequeno animal. A verdade é que a lagosta boxeadora, medindo entre 15 e 30 centímetros, são predadores letais. Essa espécie de lagosta costumam ser encontradas próximo à costa de mares tropicais e subtropicais, devido ao seu cardápio peculiar em caranguejos, camarões, moluscos e peixes. O que diferencia esse animal são suas duas patas superpoderosas na parte dianteira, que quando acionadas, são capazes de proferir golpes equivalentes a um disparo de arma do calibre 22, a 80 km por hora. Essas patas se movem tão depressa que a água próximo a elas chegam a ferver, além de promover uma onda de choque capaz de matar a presa, mesmo que a lagosta maldita ergue seu golpe. Assim, com esse movimento ninja, elas despedaçam os coitados, mesmo que contem com uma carapaça super forte e protetoras. Besouro Bombardeiro Esse incrível besouro surpreendeu a muitos devido a sua capacidade incrível de autodefesa contra os seus predadores. Eles são equipados com duas glândulas nas extremidades de seu abdômen, e essas estruturas contêm diferentes substâncias químicas, e quando são provocados, eles produzem uma explosão muito quente na forma de um intenso spray, que além de tóxica, causa queimaduras em seus predadores. É, esse besouro não é fraco mesmo, hein? Camarão Pistola Camarão Pistola, ou Camarão Estalo, é o nome dado a esse pequeno animal marinho, que é capaz de gerar uma onda de energia ao fechar suas garras rapidamente. O estalo produzido por esse camarão é supersônico, ainda que em uma dimensão minúscula, ele pode gerar ondas de choque muito intensas, colocando-o como um dos poucos animais supersônicos da Terra. O estalo pode produzir um som de 218 decibéis, um dos estalos mais altos de todo o oceano, sendo capaz de superar o barulho de um tiro, que varia entre 140 e 190 decibéis, de acordo com a arma usada. Por uma fração de segundos, o local pode alcançar 4.700 graus Celsius. Sua arma embutida vem na forma de uma garra única, altamente adaptada e ampliada, que possui uma cavidade que, quando fechada, dispara uma bolha, paralisando assim suas presas. O lagarto de chifres é uma espécie edêmica do oeste da América do Norte. A sua espécie possui uma habilidade um tanto que assustadora e bizarra. Além da capacidade de se camuflar quando sente que o perigo está chegando, o lagarto de chifres pode esguichar sangue a partir do canto de seus olhos, o qual é direcionado com uma grande precisão para os olhos ou boca do predador, podendo alcançar até 1 metro de distância. Isso é para confundir possíveis predadores, mas também contém uma substância química que é nociva para cães, lobos e coiotes. Enguia de muco Também conhecida como mixine ou bruxa do mar, a enguia de muco é uma espécie de peixe marinho com formato de enguia, mas que não possui maxilas. A sua boca é rodeada por dois pares de tentáculos e armada interiormente com uma placa de cartilagem com dois dentes em forma de pentes e que possui uma língua raspadora. Devido a isso, costuma se alimentar de restos de baleias mortas, assim como outros animais em decomposição. O que nos chama a atenção nesse animal é o truque que esse malandro usa para fugir de suas presas. Quando está em perigo, ele solta uma substância viscosa e ao entrar em contato com a água, ela expande, criando grandes quantidades de um muco translúcido, composto por fibras extremamente fortes e elásticas. E graças a essa habilidade nojenta, esse animal viverá para ver outro dia. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal Baita Curiosidades. Se você gostou do vídeo, se lembre de deixar o seu like, e isso fortalece muito aqui o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber toda a atualização aqui do Baita Curiosidades. Então meus caros, até a próxima, fui!